Fala pessoal, grande abraço aí pra vocês aí, eu sou o Alemão e você está no Desbrava Japão. Pessoal, fui visitar a loja Shebion, né, que é uma das maiores aí do ramo sobre produtos de outdoor e sports e outras coisas a mais, né. Tentei mostrar pra vocês aí alguns produtos, né, que eu achei interessante e tentei também mostrar o preço. Me desculpa que está um pouco tremendo, mas vamos vendo aí, pessoal. Tentei mostrar pra vocês aí o tamanho, né, garrafa térmica minúscula. Ali a pessoa dá três golinhos e já acabou, já. Sessão de bicicletas, eu achei muito interessante, umas duas aí, uma verdinha que tem naquela ponta. Super legal ela. Quando eu cheguei no Japão, esse tipo de mountain bike que tem freio a disco não tinha ainda, né, naquela época. Agora a maioria são freio a discos, né. Atrás aí é acessórios, né. Rapaz, mountain bike, mountain bike é igual o carro, né, gente. Tem tanto tipo de acessório. Um mais legal que o outro. Então, tipo assim, a galerinha que gosta de mountain bike, isso aí é... Ficarem doida, que é muita coisa legal, né. Aí eu tava tentando ver qual que... Que vocês poderiam ver melhor, né. Aí, ó. Essa aí tá... Opa, 47, alguma coisa assim, né. Aqueles skatezinho de duas rodas. Agora eu encontrei um de três rodas aí, um modelo novo. Eu não sei bem se é um modelo novo, mas nunca vi esse tipo aí, né. Uma cor que eu acho muito legal, pessoal. Essa cor verde aí, né. Olha só, assim, 49 mil. Há uns 10 anos, esse tipo de bicicleta aqui era mais de 100. Abaixou muito o preço. Eu acho que eu imagino que seja marcas, né. Muitos tipos de empresas estão tentando vender no Japão, né. A Kelly achou bonita essa camisa aí. Mas não levou. A maioria dos bicicletas ali tava nessa faixa de preço, né. É... 49 mil ienes, né. Agora eu tô seguindo pra sessão de barracas, né. Camping. É... Cueca. Cueca da Kik Silver. Olha que bonita. 30% de desconto. Olha quanto é que tá. 2,800, né. Uma cueca, hein. E olha que tá com 30% de desconto. Ali é umas bermudas. Olha que camisa linda. Camuflada. Eu gosto de roupa camuflada, né. Da Volco. Eu acho que é uma das marcas que... São mais cobiçadas, assim, pro povo, né. É Volco, em Oakley. E um de Armour, né. Olha lá. E aquela ali... Aqui essa camuflada tá linda também, ó. Ô, rapaz. Bom. Eu acho que aí, sim. Eu tô indo pra sessão de camping. Essa loja é muito grande, viu. Você passa o dia todinho olhando aí. É muita coisa legal. Essa aí é uma barraca da Kohle, mano. Verdinha, bonita, hein. Eu tenho um carrinho desse aí também, de puxar a bagulhada aí, ó. Só que... No Jimmy não dá, né. Essa é aquele tipo de bolsa térmica, né. Muitas pessoas preferem usar esse tipo de bolsa térmica, que é igual essas mochilinhas, assim, ó. Porque quando você chega na sua casa, é só você achatar elas e pronto. Guarda ela, né. E ocupa pouco espaço, né. Tauba de carne linda também. Uma ideia boa, né. Pra quem quer fazer isso e vender, né. Fogãozinho da Kohleman. Aí, pessoal. É a seção da Kohleman. Essa marca, com certeza, tem no Brasil. Que ela é mundial. É famosa demais, né. Os fogãozinho também. Churrasqueira, desculpa. Churrasqueira da Kohleman também. Mas, pessoal. Eu já comprei... Eu já comprei uma churrasqueira da Kohleman um tempo atrás, né. Bem um tempos atrás mesmo, né. Mas, ó. Mesmo que ela é de aço inox, não dura tanto assim não, viu. Bem melhor, realmente, a churrasqueira do Silvio. Que ela... É... O aço é mais resistente, né. Olha, caixinha legal pra você é carregar um refrigerante, uma cerveja, alguma comida e ir pra praia. Tem muita coisa legal. Aí, pessoal. Se você tiver um cartão de crédito poderoso, você compra tanta coisa legal. Variedades de mesas aí, gente. Gostei dessa de madeirinha. Olha que bonita. Da Kohleman. Cadeira da Kohleman. Muito legal. Muito linda também, né. Aquele que cria essa verdinha aí, né. Mas, como que a gente vai carregar isso? Aqui, sempre eles montam umas duas, três barracas dentro da loja. Pra mostrar pro pessoal, né. Qual que é... Assim, o... É... Pro povo japonês, também ter tipo assim, uma ideia do tamanho. Como é que ela é montada, né. Na seção de barraca, tem umas pessoas que indicam tudo como é que faz, né. Pra montar, desmontagem, né. Aí, eu tava precisando desse colchão aí, ó. O de baixo, né. Seção de... Não é lanternas, é abajur. Não é abajur também, não. Isso aí é... Também fala, rapaz. Desculpa, esqueci o nome. Lampião, né. Lampião digital, ó. Tem um pessoal aqui no Japão que é bem raiz, né. Eles gostam daqueles lampião, assim... É... Sabe, aquele tipo que é de querosene mesmo. E quanto mais antigo, melhor ainda. E são caros, viu. Isso aí é um fogãozinho pra fazer pizza. Olha que baratinho. Fogão a gás. Isso aí é gás, né. Esse fogão aí, ó. Aí. Tava muito pra frente os copos, né. Copinho. Isso aí é pra... Eu imagino, pode ser pra tusquemono. Ou colocar uma saladinha. Sabe, um aperitivo. Tenho várias utilidades, né. Eu imagino que... Esse barquinho aí, ó. É pra colocar uma saladinha. Um... Sei lá. Um arroz. Servir pro pessoal, né. Mais lampião. Ó que bonitinho esse vermelhinho aí. Esses aí de... Esses de lado aí, esse grande, é a pilha. Eu vi, né. Mais lampiões, né. Tem vários tipos de modelos, né. É infinito esse negócio. Tem demais, né. Não consegui. Acho que um... Parece que um funcionou ali, né. Desculpa aí, pessoal. Tá meio no silêncio. É porque eu tô... É... Narrando pra vocês aqui. Narrando a cena, né. Mais copos, né. Frigideira também tá bem barato. Essas frigideiras são caras, né. Olha aí. É setecentos e quantos? Oitenta mais ou menos, né. Uma. Geralmente essas frigideiras são mais de três mil, né. Aqui é uma sessão que é só... É... Kits, né. Pra você levar pro campo, né. Legal, né. E isso aí, pessoal. Sem nenhuma acreditação. É feito de fibra de bambu, né. Mas é... Mesmo... Não... Ah... Isso aí é um fugareiro, pessoal. Pra você, na verdade, queimar lenha nele, né. Aí o pessoal tem um... Tem um... Uns acessórios aí embaixo. Que dá pra você colocar... É... Uma telinha pra fazer churrasco dentro dele, né. Dá logos, né. Marca muito boa também. A minha barraca que eu tenho é da logos, né. Esse aí é um micro... Um micro é fugareiro. Rapaz, não imagina o que o cara vai conseguir fazer num negocinho desse tão pequenininho, né. É bonitinho, né. Mas olha o tamanho. A loja tava com poucas pessoas, né. Aí é só roupa de marca, pessoal. Só roupa boa. Olha aí, pessoal, o tap que a gente usa aí, ó. Só que esse aí dá... Snow Peak, né. É a marca mais caro que tem de camping aqui no Japão, essa marca, né. Snow Peak, né. Cada copo é 3, 4 mil. Os caras vendem até... Sabe os pauzinhos que você chama? Que é hash? O nome? Até de titânio os caras vendem. É incrível os equipamentos que esses caras têm. É tipo assim, se você fosse comparar carro como se fosse a Toyota do camping, né. É a marca mais incrível que tem, né. Essa é a barraca nova deles, né. Olha que barraca louca. Enorme ela. Tauba de carne, bonitinha, ó. Essa também é muito bonita. Eu não sei que madeira que é essa aí, mas é uma madeira bem pesada, né. Panelinhas e copos. Fugareiro. Também tem um desse pequenininho, né. Bem compacto. Mais uma bolsa térmica. Da Snow Peak, né. Olha aí, pessoal. As... Saco de dormida. Tem até pra casal em cima aí, ó. Saco de dormir. Aí, pessoal. É os engates de barraca, né. Engate de barraca, engate de... Pino de... Pra tap, né. Barracas, né. Olha o tap aí, ó. Só que o nosso não é da Snow Peak, né. Nossa outra marca, né. O meu foi 20 mil... Não, 17 mil, né. Na promoção. E tá de 22 por 17, né. Olha só, pessoal. Olha só o preço dessa barraca aí, ó. Olha só os modelos mais novos da Snow Peak aí, ó. Não vai acreditar no negócio desse. 158 mil. Dá até pra comprar uma... Uma... Uma joguinha nova, né. Uma motinha, né. Muito caro, né. Tem pessoas que compram, né. Esse aí também, ó. É um tap da Snow Peak também. Olha que lindo. Olha o preço. Olha que barraca linda essa branca, pessoal. De noite ela fica assim, tipo, meio que fosforescente, né. Olha o preço. Converte, pessoal. Quanto é isso? 158 mil ienes, né. Caríssima barraca, né. Mas você vê que elas são bem futurísticas. É futurísticas, né. O design dessas é muito lindo, né. Olha só. 149 mil. Essa tá... 159 mil. Ah, tô louco. Aí, saindo da sessão de barracas, né. Eu fui dar uma olhada nas roupas, né. Tá fazendo umas promoções, hein. Camisa da Oakley de 4, 5 mil por 1.900, né. Olha aí. Da Undy Armory, da Nike. 30% de desconto. Essa camisa, achei bonita. Camisa da Oakley. Muito bonita, bem. Olha só. Não dá pra acreditar, né. Undy Armory. 40% de desconto. É porque... Tá... A gente tá chegando no meio do... É, do mês, né. E... Eu imagino que seja isso, né. Se eles verem que não começam a vender muito. Eles começam a... Colocar bem promocional pro povo vender, meu. Quer dizer, pro povo comprar, né. Olha só esses bonecos lindos. Esses buchos. Chapéu da Yankees, né. Aí, pessoal. Só tem camisa linda. Lindas e caras, né. Mas tava com uma promoção boa. Algumas com 30%. Algumas com 44%. Com 40%. Mais camisa. Essa loja é muito grande. Se você tiver paciência, você consegue ver um dia completo, ela. Olha só esse verdinho que bonito. Da Kik Silvia. E aí, o que que nós temos? Mais roupa. Eu não sou, assim, tipo assim, é... Aficcionado em comprar roupas caras, né. Olha, está lindo esse chapéu aí, ó. Esse eu queria. A Kelly... A Kelly não gostava da cor verde, né. Aos pouco, aos pouco, ela começou a... A gostar de verde também, né. Porque ela gosta de mato, né. E vamos que vamos. Vamos. Huggly. Essa marca também, hein. É boa. É bonita. Tem umas roupas muito legais, né. Olha que camisa linda. Da Bilabong. É uma infinidade tão grande, pessoal, que você não sabe o que escolhe ali dentro. Mais uns bolsos muito loucos, um chapéu aí, ó. Essas bolsinhas, igual bolsa de hippie, né. E aí, em cima... É... Oxi... Essa marca aí é mais pra mulher, né. Faz uns produtos muito incríveis pra mulheres, né. O que mais? O que mais? Isso aí é... Lanternas de... É pra cabeça, pra você caminhar de noite, né. Caminhar, pescar, fazer o que você quiser, né. Isso aí é uma parte que tem até... Olha aí, ó. Sino. Isso aí é sino, pessoal. Pra quando você anda no mato, né. É... Pra você pendurar na mochila. Quando você vai andando e fica fazendo barulho. Então espanta, né. Urso, espanta qualquer coisa que tá por perto, né. Por perto, né. Urso é... Sei lá... Porco do mato, né. Isso aí é aquele tipo de comida, né. Que o exército usa, né. Comida é... Como é que fala? Não sei falar esse português, pessoal. Aquele tipo de comida que você só coloca água. E ela fica... E ela fica boa, né. É tudo seco, né. Dura por anos isso aí, né. Isso aí é pra purificar a água, pessoal. Você coloca... Também não sei o nome disso em português, né. Uma pílula dessa aí, ó. Em dois litros e purifica a água. Olha. Rapaz, mais roupa. Olha que camisa linda. Também. Também... Eu nunca vi essa loja fazer promoção assim tão grande, né. Olha só quanto é que tá a Havaiana, gente. Dois e oitocentos e oitenta. Uma Havaiana, hein. Essa aí é da Kik Silvia. Olha, mais cara que a Kik Silvia, hein. Havaiana. Pra você ver como a Havaiana é famosa pra cá. Muito surfista usa, né. E é bonito o design dela. Esses aí são os novos, né. Novos crocs, pessoal. Oakley. Esses... Esses bonés são lindos demais. Nossa Senhora. Mais bonés. Vários tipos, né. Eu gosto desse tipo de boné. Que é igual assim, né, boneca. É chapéu mesmo, né. Que é bem assim, estilo meio que militar mesmo. A Kik Silvia também achou vários aí bons, né. Isso aí é umas bolsinhas. A gente não entendeu, né. Por que que tem, né. Eu acho que é tipo assim. É aquele tipo de bolsinha que você vai colocar algum material pequeno, remédio, dentro da mochila. Aí você coloca primeiro aí, né. Pra não perder, né. Coisas pequenas, né. Mais uma bolsinha. Isso aí é de certeza pra colocar celular. Linda essa bolsa, hein. Muitos estudantes usam esse tipo de bolsa aqui no Japão. Linda demais. O branco é bonito. Eu acho bonito, mas ele suja muito fácil. Olha esse, tá. Show de bola. Pessoal, eu acho que esse peixe é da Amazônia, não é não? Eu não sei como é que é o nome dele aí. Tá o nome em japonês aí, ó. Mas lógico que vocês não vão entender, né. Mas olha só. Não lembra algum peixe. Ah, o que passou aí. Não é esse tipo aí, esse cabeçudo aí, não. Aí eu já tô na seção de ferramentas da Makita, né. Essa aí é a caixa de som nova, né. É uma versão depois da minha. Se você ver, ela é maior, entendeu? Então, tipo assim, ela tem rádio também, né. Olha só que linda, a Makita nova, ó. Não é só... É bluetooth, né. 40 volts. Essa aqui é poderosa, gente. Falou, pessoal. Então, eu acho que o vídeo acabou. Valeu aí. E... Espero que tenham gostado e entendido um pouco. E me desculpa aí a... A bagunça, né. Tipo assim, de... Tentar mostrar pra vocês as coisas aí. Falou? Obrigadão, pessoal. Tentar mostrar pra vocês.